Música Meus lábios que eu não posso esquecer Me enfeitiçaram Trazendo mil desejos e ilusões Que me encantaram As horas mais felizes que vivi Foram contigo Por isso é que eu não posso te esquecer Um só momento Música Eu posso até jurar Ante um altar Amor sincero Música E a todo mundo tu podes contar Que eu te quero Música Meus lábios me fizeram suportar Minha amargura E não me cansarei De bem dizer Tanta ternura Música Eu posso até jurar Ante um altar Amor sincero Música E a todo mundo tu podes contar Que eu te quero Música Meus lábios me fizeram suportar Minha amargura Música 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 Música